Desta vez eu vou trazer uma sugestão de build onde nós utilizamos apenas o cano de DPS Isso mesmo, como vocês podem ver, o restante é tudo suporte Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nengue Sanks e Awakening Como é essa build de cano com um tanto de suporte Então teremos aí o doco mais rápido para potencializar ainda mais o cano Temos aí aquele combinho da Saori com a Obafka para prolongar ainda mais a luta, tá certo? E consequentemente com o prolongamento da luta o Obafka vai causar sangramento Você pode passar duplo turno tanto para o doco para ele já montar sua build de sangramento e dar dois ataques básicos Ou potencializar o efeito do cano de ficar dando dois ataques dele de custo 5 barra 3, custando 8 de energia por rodada E lembrando que como ele começa a gerar energia ainda vai sobrar um de energia para o Shun para fazer aquele loop eterno A Persephone vai semeando as suas sementes com o Shun também vai tancar todo mundo aqui um tiquinho Então sim, o doco temos uma resistência a dano absurda, então é literalmente isso O que pode prejudicar esse time é mais se for controlado o cano, né? Ixi mais Minos, por exemplo, pode quebrar as pernas aí, mas é raro O Ayakos, a gente sabe que o controle não aparece tanto assim no PVP E vamos ver agora o desempenho, né? Do que que eu vou utilizar nesse vídeo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan Eu espero que vocês curtam essa vibe aí de cano com suporte, dá para fazer algumas modificações Ah, tira a Persephone, coloca um Aldebaran Divino, saca? Você pode tentar fazer algum esquema de custo de energia aí para o Shiryu Divino também Então você pode tirar Saori e colocar um Shiryu Divino Então dá para fazer algumas mecânicas referente à estratégia dessa build Mas eu gosto dela do jeito que está atualmente Então vamos tirar aqui os starters Ah, a gente vai pegar Varky aqui contra o Platinum, é isso mesmo? É que o PVP que eu estou gravando aqui é tipo... As últimas gameplays foram da Yuzuriha, né? Testando a Yuzuriha para trazer vídeo para vocês E não foi aquela coisa uau no desempenho da Yuzuriha Mas deu para trazer o combo para vocês Inclusive eu já vou deixar o vídeo aí da Yuzuriha O combo dela, né? De Milo e Aphrodite também Pelo menos lá eu deixei apresentado o combo para vocês, tá certo? Ele deve mudar o time, né? Já que eu cancelei ali a Comandante Pandora Então o time está completinho aqui É desse jeito que eu gosto de trazer o vídeo para vocês Sem fazer gambiarras, né? Se a galera acha que eu estou por conta Ok, pelo menos o cano do Opanic jogando E eu com o Shu na frente Pô, fica uma delicinha, né? Olha, ele está com quase um time meio suporte Só que ele colocou já dois DPS, né? Aí ele tem um Tanatsu e tem um cano também Que cano não é vida, galera? Cano é vida Olha, eu tenho que comprar a skill minha para o level 5, né? Eu acho que eu já tenho os up skills dele, mas... Decide lá abrir os baús Olha, olha, ele já não causa dano nenhum Então a gente já buffa aqui, ó Vamos ter que ir no Shun ali Já arrebentar a cara do Shun Ou do Shun? Estou nessa dúvida, hein? Porque ele vai fazer aquele loop do Shun Vamos no Shun primeiro E aí ele... Ele vai perder bastante vida O negócio aqui é até que esse time do inimigo aqui está legal Esse time do inimigo aqui está legal, tá? Está de todo mal, não Do Omega Red Omega Vermelho Agora temos a Persephone, né? Para tancar Embora a minha Persephone não esteja, né? Tão bem upada assim Deixa eu ver aqui Ela tem que passar a skill aqui, ó Para ela tancar mais, né? Já começou a fazer o loop ali, está vendo? Isso aí que incomoda Pelo menos eu já vou marcar o cano aqui Já marco o cano aqui, ó Eu já posso dar duplo cano Ou posso dar dupla Persephone, saca? Mas eu vou mexer aqui com o Doku Já começar a destacar o Doku Então eu já vou mostrar a build aí Para vocês do Doku A versão Doku de T na comp O bom aqui é que o cano também Ele não sofre, né? Tanto o fantasma não sofre emvenenamento Então super de boa contra isso também Olha, já começou a atacar bastante ali Olha, então vamos colocar o sangramento Ah, vamos no Shun? Não, vamos no Abafka Vamos no Abafka Beleza, vamos mais um Beleza, já está aqui as armas do Doku Deixa eu pensar em quem que eu posso ir Cara, olha isso daqui como é que está tenso Ah, vamos tomar um ataque aqui do Shiryu Aproveita que ele não está destacado Depois dessa aura e cura tudo de novo E também ele está nerfado, né? Por causa do Abafka aqui também Está vendo como que esse time é bem chato de lidar O time do inimigo também é um time bem chato de cano, né? Deixa eu ver aqui o que eu protejo Ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar Deixa eu tirar a invisibilidade aqui novamente Eu coloco uma vitória abençoada Vou colocar aqui no Shun Espero que essa aura comece a curar tudo de novo, né? O problema que quebrou as pernas foi o Abafka O Abafka que regaçou na escura, né? Essa luta aqui eu acho que vai demorar, hein? A famosa, essa é conhecida como a luta dos 100 dias, né? E aqui eu já posso passar do Pluturno para o Doku Ou posso passar para o Kano também Só que eu acho que eu já vou usar essa aqui na vibe de sangramento O problema da vibe de sangramento é que o Tainato vai dar muito contra-ataque, né? Se ele não tivesse o Abafka ali para prejudicar a minha cura Agora ele está curando 16k Olha, ele já mudou de alvo Deixa eu pensar aqui Vamos já tentar estacar aqui no Shiryu dele Eu vou gastar 4 de energia aqui e 5 Aí eu não consigo ativar a Persephone, né? Então a gente vai fazer o que? Vamos só dar uma estourada aqui no sangramento aqui, ó Agora a gente já coloca o sangramento aqui em todo mundo Ele foi, vamos ver, vamos ver se ele vai conseguir eliminar o Shiryu Ele não eliminou o Shiryu, mas Shiryu eliminou ele, hein? Shiryu me eliminou Nossa, agora eu vou... Nossa, eu estou tomando demais, galera Essa aqui, infelizmente, não vai dar não, hein? Essa aqui, acho que vai dar hit, hein? Vamos ver aqui Nossa, ô cara, esse Shun, Shun Divino, misericórdia, Shiryu Esse TRI aqui é insuportável Olha, ele foi meio esperto aqui Vamos ativar Ai, não elimina o Shun não, cara Eliminou o Shun, falei pra não eliminar o Shun É, essa aqui, infelizmente, não deu boa, né? Mas vamos pro próximo pra ver O time do Kano do inimigo que tava mais da hora Mas vamos ver aqui a próxima luta, se vai dar boa ou não Nosso amigo baniu o Shun MM Então o que a gente vai fazer? Vamos usar a build do Kano Com a Luna aqui, né? Então vamos ver o que vai acontecer Novamente o Albafka, pô É porque... Na skin do Albafka chegou pra todo mundo aí Tá todo mundo aí com o hype de utilizar o Albafka com skin hippie, né? Então vamos ver o que vai acontecer Primeiro nós temos que esperar que o Jinto, ele decida qual que é a excelente jogada que ele vai fazer com a Jún Eu não sei se ele vai ativar a campadeira ou não, né? Beleza, foi Mudamos os buffs aqui no Kano Ele também tem com o build de Kano, né? E Thanatos novamente Bom que o Kano ele fica com muito custo de energia E a Saori também Não tanca, né? Olha esse dano aí, ó Olha esse combo aqui, ó Esse combo aqui é da hora de magra, galera Esse combo aqui é da hora Já acabei com o PV do inimigo todo Né? Mas enfim Mas ele vai curar tudo com a Saori de novo, né? Então vida segue Vamos ver, é, ele tá despertado Ele já tem a determinação aqui Da determinação Ui, machucou a Saori, cara Não machucou muito a Saori Deixa eu esconder aqui Vamos ver, ele pode usar aí D-Skill 2 dele Mas será que vai encher a era toda? Encher a era toda, cara Nossa, jogo ladrão demais Que jogo ladrão Vamos aqui então nele A Saori vai curar tudo de novo E começou a encher aí, né? Infelizmente O emulador Aqui a gente vai ver Eu acho que o cano Será que o cano vai pra cá? Acho que não, hein? Mas vamos ver o que que acontece Perdi energia aqui Ó, já foi uma ali embora Vai perder meu revive Mas se eliminar o outro cano Tá top Vamos lá E ainda tem uma batca ali, ó Nossa senhora Olha isso, cara Só o cano de DPS ainda tanquei, hein? Ó, não gasta o outro revive, não? Que maravilha É, aqui nós vencemos, né? Isso aqui foi uma luta Super de boa Vários builds de cano Que aqui tudo é só cano Que tem aqui no PVP Mas eu espero que Né, infelizmente Essa segunda game Não deu pra mostrar muito Que ela terminou muito rápido Mas Pra vocês esperarem aí Fazer alguma build Tanker do cano, né? Se vocês estão afim aí De fazer alguma build Só com o cano de DPS Principal Cara, tem vários suportes Que pode ser dano complementar E como vocês puderam ver O cano com a luna Cara, delicinha demais, cara Vocês estão usando o cano com a luna? Mas é isso Eu espero que vocês tenham curtido Um pouquinho do PVP de hoje Essa sugestão de build com o cano E nos vemos no próximo vídeo Não esqueça de ver o Daís do Ria Se vocês quiserem ver Que saiu ontem Valeu e fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto